Um avião assustou muita gente ontem na região norte de Londrina. Um morador filmou com o celular o piloto realizando manobras em baixa altitude. O flagrante durou vários minutos. A aeronave dá voltas sobre uma área habitada na zona norte de Londrina. A legislação que regulamenta a aviação civil é proibido, com exceção para procedimentos de pousos e decolagens, sobrevoos a menos de 300 metros de altura do ponto mais alto em áreas habitadas. Além disso, a realização de qualquer acrobacia só é permitida com breve autorização dos órgãos competentes. Outra irregularidade ficou evidente. Aproximamos as imagens da aeronave em diversos ângulos para tentar encontrar o prefixo, aquelas letras que servem para identificar um avião. Segundo a ANAC, o prefixo de uma aeronave como esta deveria estar na parte inferior das asas. Mas nesta, não há nada. Bem, se não há nada, essa aeronave, então, não é uma aeronave cadastrada, não é uma aeronave de acordo com as normas da aviação civil. Então, ou é uma aeronave totalmente clandestina, ou é uma aeronave experimental. E mesmo sendo experimental, teria que haver o prefixo nela para poder identificar, justamente por uma questão de segurança, de um acidente, ou de presepadas como esta que a gente viu. Sim, senhor. Presepadas. Porque isso daí é colocar a vida de centenas, se não milhares de pessoas em risco. Não interessa se o avião é pequeno. Ele, carregado de combustível, é uma bomba voadora. E por mais que essas manobras não tenham sido assim tão radicais, como um looping ou algo assim, em voo invertido, significa muito perigo, sim. Porque a baixa altitude, basta o motor dar uma engasgadinha e pronto. O piloto não tem mais altitude para poder recuperar o controle, ou escolher uma área não habitada para pozo, vai acabar caindo em cima de qualquer coisa. Via de regra, casa. Afinal de contas, ele está sobre uma área habitada. Falta de responsabilidade. É preciso que as autoridades tomem providências e que não deixem isso acontecer. É um absurdo se nós tivermos aviões voando em baixa altitude em áreas habitadas. Não sei se queria se aparecer por uma namoradinha ou alguém ali, só sei que fez uma baita de uma presepada. Totalmente contra tudo que planta aviação em relação à segurança. Terminado. Terminado.